Salve galera! Começando mais um vídeo aqui no canal Daniel 025. Bom galera, no vídeo de hoje estarei ensinando vocês como aplicar dinheiro na conta poupança do Bradesco. É isso mesmo? Bom, pra quem ainda não sabe, agora o Banco Bradesco possui conta poupança integrada com a conta corrente. Ou seja, não precisa mais você ter uma conta poupança ou uma conta corrente. Você pode ter uma conta corrente e aplicar o seu dinheiro da conta corrente para a conta poupança. Que é o que eu vou estar fazendo no vídeo de hoje ensinando pra vocês. Mas antes eu peço que você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Já deixa o seu like, deixa o seu joinha e ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos que serão postados aqui. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo! Bom, gente, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo é clicando aqui em investimentos. Ok? Vai estar carregando a área de investimentos. Ok? Olha aqui, vamos apagar essa parte aqui. Ok? E vamos lá. Vamos clicar aqui em investir. Vamos lá. Investir. Gente, aí temos aqui... Calma, deixa eu apagar isso aqui. Aí temos aqui, né, os investimentos mais populares. Que são de renda fixa, fundos de investimento e renda variável. Vamos clicar aqui em renda fixa. Ok? E aqui temos o CDI, ok? O CDI. Temos aqui o CDB, né? Fácil. CDB, fidelidade. E aqui embaixo nós temos aqui a opção de poupança. Tá vendo? Produto tradicional para quem quer a segurança e liquidez. Vamos clicar aqui em aplicar. Tá vendo aqui, ó? Aplicar. Bom, neste momento, gente, neste momento vai pedir o valor que você deseja aplicar aqui na sua conta poupança. Tá vendo aqui? Temos aqui na minha conta corrente o valor disponível para aplicação 500 reais. E eu vou depositar esse valor na poupança para mostrar para vocês aqui, ó. Vamos clicar aqui e vamos colocar 500 reais aqui. Após digitar o valor que vocês queiram colocar aí, ok? A partir do momento que vocês digitarem o valor, vocês vão conferir o valor, ok? E vão clicar aqui em continuar. Tá vendo? Neste momento vai pedir aqui para vocês colocarem a senha, né? A senha do InSafe de vocês aí, né? Da chave de vocês. Vocês vão colocar a senha. No meu caso aqui é digital. Vou colocar digital. Vai pedir aqui para me confirmar aqui a chave de segurança. Deixa eu já confirmar aqui rapidinho. Deixa eu apague. E beleza. Transação efetuada. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Transação efetuada. Neste momento vamos voltar aqui, né? Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Vamos voltar, voltar, voltar. Aí, vamos voltar, vamos voltar tudo aqui, gente. Vamos voltar tudo aqui. Aí. Pronto. Estamos aqui na página inicial do Bradesco. E vamos olhar aqui, saldo disponível, 500 reais. Mas vamos ver aonde está esse saldo aqui agora, gente. Olha aí. Olha isso. Olha isso. No caso aqui, total disponível na conta corrente, zero reais. Total disponível na conta, na conta da poupança, no caso, 500 reais. Ou seja, está aplicado aqui o nosso dinheiro na poupança. E esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram já, deixa muito like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Demorou? Ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal Daniel 025. Tô indo nessa. Tamo junto. É nóis. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui.